Olá, aqui é a Carolyn e no vídeo de hoje nós vamos ver como fazer uma live com dois áudios diferentes ao mesmo tempo aqui dentro do OBS Studio. Isso mesmo, gente! Se você quiser aí, de repente, fazer uma transmissão ao vivo e ao mesmo tempo a tradução dessa transmissão, né? De repente você quer aí enviar um áudio em português e outro áudio em inglês ou então você quer apenas transmitir imagens, mas com músicas diferentes, trilha sonora diferente, algo assim, né? Agora você pode! Eu vou te ensinar nesse vídeo como fazer isso, tá? Isso é muito legal também para quem vai transmitir eventos, né? E quer aí transmitir com tradução simultânea. Bom, eu achei essa solução o máximo, tá? Sei que já tem muita gente aí precisando, né? Querendo aprender como fazer isso e vem comigo então que eu vou te ensinar nesse vídeo. E para fazer isso, então, como eu te falei, né? A gente vai fazer usando o OBS Studio, tá? E você vai precisar instalar aí, primeiro de tudo, um plugin que se chama MultiRTMP Stream, tá? Esse plugin, ele serve, ele foi desenvolvido principalmente para que você possa fazer live multiplataforma. Para você fazer transmissão ao mesmo tempo aí para o YouTube, Facebook, Instagram, etc, né? Mas a gente vai utilizar esse plugin para fazer essa live enviando dois áudios diferentes, tá bom? Então, olha só, o plugin eu já ensinei como instalar, tá? Em um outro vídeo aqui do canal. O link está aqui na descrição. Então, eu vou pular a parte de instalação do plugin agora, tá? E nós vamos direto aí à parte, né, de usar o plugin. Bom, e uma novidade, esse plugin agora está disponível também para Mac, tá? Não apenas para o Windows. Então, se você usa Mac, aí também pode usar esse plugin agora, tá bom? Então, vamos lá, gente. O plugin já está instalado, o meu plugin aqui, tá? E eu já adicionei dois destinos aqui para o YouTube. Se você não sabe como adicionar um destino, quando você instalar o plugin, então, vai aparecer aqui, né, MultiRTMP Stream. Caso não apareça, você pode ir em Docas, ó, mostrar Docas. E aí, você seleciona aqui para aparecer o plugin, tá? Só uma dica. E aí, você vai adicionar o novo destino. Ele vai abrir essa janelinha aqui de configurações de streaming, tá? Eu vou mostrar aqui a que eu já criei só para você ver, tá? Vou clicar aqui em Modificar só para você ver a que eu já criei. Então, eu já criei duas. Eu já criei uma YouTube Audio 1 e outra YouTube Audio 2, tá? E aí, coloquei aqui, então, o nome YouTube Audio 1. O servidor RTMP, então, você vai pegar lá o endereço lá do YouTube, que é esse que está aparecendo aqui. E a chave, você vai pegar também lá do YouTube, então, e colocar aqui, né? Aqui, as configurações de vídeo, você pode selecionar o BTR do OBS, tá? Que daí ele vai pegar automaticamente as suas configurações aí que já estão configuradas ali dentro do OBS sem problemas, tá? E aqui em configurações de áudio, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em, ó, Codificador AAC Padrão, tá? E vai selecionar aqui, ó, Audio Mixer ID 1 para 1 dos áudios, tá? Vou agora clicar em OK. E aqui no outro, você vai selecionar dois ou outra faixa que você quiser. Mas é importante que os destinos tenham esse Audio Mixer ID aqui diferentes, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai lá no seu microfone, então, talvez tenha aí uma pessoa que vai falar e outra pessoa que vai traduzir. Então, elas vão estar com microfones diferentes, né? Aí, o que você vai fazer, então? Você vai pegar aqui, ó, a pessoa, por exemplo, que vai falar o áudio 1. Você vai vir aqui nas configurações do microfone, tá? Propriedades de áudio avançadas. E vai selecionar aqui, ó, a faixa de áudio daquela pessoa. Então, nesse caso, o 1 é o meu microfone Zoom aqui, tá? E aí, aqui, ó, como eu não tô com dois microfones aqui agora, até porque não faria sentido eu mesma falar pra dois microfones, que você não ia perceber a diferença, tá? Eu adicionei uma musiquinha aqui, ó, uma trilha sonora, tá? E coloquei essa trilha sonora na faixa 2 pra eu conseguir te mostrar, tá? Que o meu microfone vai estar em uma faixa e a trilha sonora em outra faixa, tá? Então, é bem simples. É isso que você vai fazer. Vai colocar um microfone em cada faixa. Ou, se você quiser colocar música, trilha sonora, essas coisas também, você vai definir qual faixa você vai querer transmitir isso, né? Então, o importante é que tenha duas faixas separadas. Independente se é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Mas o importante é ter faixas separadas aqui, tá? E aí, agora, o que a gente vai fazer? Então, você viu que a gente já criou dois destinos aqui, com duas faixas diferentes, a gente vai lá no YouTube, tá? E vai criar, então, aqui as duas lives, né? Então, eu já criei aqui no YouTube a live áudio 1 e a live áudio 2, tá? E aí, se você quer saber como fazer pra criar duas lives aqui no mesmo canal, se você for transmitir essas duas pro mesmo canal, eu já gravei um vídeo também ensinando como fazer pra ele gerar dois links diferentes, tá? Aqui, né? Pra ele não ficar com o mesmo link, aí você consegue fazer as duas no mesmo canal com links diferentes. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá? Pra você ver lá. Esse vai ser específico de como transmitir com dois áudios diferentes, tá? Então, vamos lá. E aí, vou copiar aqui, então, a chave de transmissão da live áudio 1, clicar em modificar aqui no YouTube áudio 1 e colar a chave e vou copiar a chave de transmissão aqui da live áudio 2 e modificar aqui, colar a chave e ok. Agora, importante, você não inicia a transmissão aqui, ó. Você vai iniciar a transmissão aqui, ó. Então, vou iniciar aqui, YouTube áudio 1 e vou iniciar aqui, YouTube áudio 2, tá? E agora, vou abrir aqui, ó. Então, já estou aqui, ó. Live 1, vamos esperar chegar o sinal. Live 2. Transmitir ao vivo. Aqui na transmissão programada, né? Então, tem que só lembrar de clicar em transmitir ao vivo, senão não começa. E olha só, então, já estou ao vivo aqui no YouTube estúdio, né? Live áudio 1. Então, nessa live áudio 1, você está ouvindo a minha voz. E também já estou ao vivo aqui na live áudio 2. E na live áudio 2, então, você está ouvindo a música, né? Trilha sonora que eu coloquei aqui. Olha só, então, já estou ao vivo aqui no YouTube estúdio, né? Live áudio 1. Então, nessa live áudio 1, você está ouvindo a minha voz. Agora, vou encerrar, né? Porque é uma live bem curta aqui. Só para mostrar mesmo como é possível, né? Enviar dois áudios. Encerrando, então. Então, é isso, gente. Bem fácil, né? Não esquece, então, de ver o meu vídeo sobre como instalar o plugin. Se você ainda não tem o plugin aí instalado, tá? E também de ver o vídeo ali, caso você queira fazer as duas no mesmo canal. Eu digo isso porque é possível você fazer em canais diferentes, se você quiser, né? De repente, você tem um canal aí para uma língua e outro canal para outra, né? Então, você pode fazer para dois canais diferentes. Mas, se você quiser fazer para o mesmo canal, deve assistir o meu vídeo lá sobre também como transmitir duas lives no mesmo canal ao mesmo tempo para que você consiga gerar aqueles dois links, tá? Bom, espero, então, que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Comenta aqui abaixo. Quero muito saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E se você quiser aprender mais sobre OBS Studio, tem um curso completo e gratuito aqui no canal sobre OBS Studio, tá? O link está aqui na descrição também. Assiste lá. Um grande abraço para você. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!